O vazio desta casa Passa o tempo olhando as ruas E essa minha dor não some Me faz falta o teu sorriso Solidão tem o seu nome Tem o seu nome O meu pensamento a todo momento Vai te buscar Sem te encontrar A saudade entra em meu quarto E deita Vem pra me amar Em seu lugar E a paixão vem dizer Que eu não vou esquecer O seu jeito de amar Tudo lembra você Quem me olha te ver Basta só procurar No meu olhar E a paixão vem dizer O meu pensamento a todo momento Vai te buscar Sem te encontrar A saudade entra em meu quarto E deita Vem pra me amar Vem pra me amar Em seu lugar E a paixão vem dizer Que eu não vou esquecer O seu jeito de amar Tudo lembra você Tudo lembra você Quem me olha te ver Basta só procurar Basta só procurar No meu olhar No meu olhar E a paixão vem dizer Que eu não vou esquecer O seu jeito de amar O seu jeito de amar Tudo lembra você Tudo lembra você Quem me olha te ver Basta só procurar No meu olhar No meu olhar No meu olhar No meu olhar Quem é que garante Que não vou chorar Se eu ficar sozinho Não vou segurar Lágrimas que rolam Não voltam pra trás O amor que vai É uma mágoa a mais Já perdi Um grande amor E não quero a mesma dor O meu peito já chorou Tudo que eu tinha pra chorar Ah, 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 ah Eu preciso de um beijo Quero colo Quero tanto esse teu cheiro Quero colo Eu preciso de um beijo Quero colo Quero colo Quero tanto esse teu cheiro Quero colo Quem é que garante Quem é que garante Não voltam pra trás Não voltam pra trás Eu preciso de um beijo Quero colo Quero colo Quero tanto esse teu cheiro Quero colo Quero colo Eu preciso de um beijo Quero colo Quero tanto esse teu cheiro Quero colo 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 Eu preciso é de um beijo, quero calor Quero tanto esse teu cheiro, quero calor Quero calor Quero calor Quero calor Como esquecer de você E me livrar desse amor Se ele aquece a minha pele Quase queima minha roupa E alimenta essa febre em minha boca Como esquecer de você E me livrar da paixão Toda noite e todo dia Me matando pouco a pouco Covardia Que me deixa quase louco Como arrancar de mim A sedução do seu olhar Seu jeito tão gostoso de amar Como te evitar Se tudo agora é solidão E eu preciso Desse amor No coração Saudade Saudade Se tudo agora é solidão E eu preciso Desse amor No coração No coração Saudade Desculpe Eu não te aceito Você que morar Você que mora no meu peito E de qualquer jeito E de qualquer jeito Me fazer chorar Saudade Sai fora E me deixa agora Depois que ela Depois que ela foi embora Você só Quer me matar Como esquecer de você Quem foi que roubou De mim o teu sorriso Quem foi que escondeu Sua alegria A boca que eu beijei Não tem mais emoção Ficou calada E nem me diz onde irá Seus olhos Seus olhos andam tristes Perdidos pela casa Seus passos não encontram Meu caminho Será que o outro amor Tocou seu coração Deixando Deixando a minha vida Triste Sem direção Espera Não fuja Me conta O que aconteceu Quem plantou o espinho Em seu caminho Não fui eu Não fui eu Não fui eu Espera Não fuja Não solte assim A minha mão